Música Venho, o que se faz? Dormimos com remédio, nós estamos há dois meses com dor no estômago, uma coisa que sobe e desce, nós não dormimos, nosso ministério está estagnado, nós só ficando dentro do quarto, tomando remédio, e mesmo assim a gente não se alimenta. Nome de Jesus! 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 Completamente! Nome de Jesus! Nome de Jesus! Está livre, levante! Como se sente agora? Deixa eu pegar um som, eu quero um som, eu não me conformo com as pessoas doentes. Escuta, quando eu orar por si, a irmã recebeu alguma coisa, como eu disse a vocês, é importante você receber e reconhecer o que recebeu. Quando você reconhece, a unção começa a funcionar na sua vida. Nome de Jesus! Está livre, levante, 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 levante